Muito bem, estamos na aula 1 do Sigma Experts. Hoje a gente vai começar a falar de PTZ, uma PTZ, como instala, como configura e nós vamos chegar até 5 PTZs, configuração da controladora, configuração dos protocolos, RS-232, 422, IP. Então vai ter muito conteúdo e se eu fosse você, caso tenha interessado, não deixa de se inscrever no canal e também ativar os sininhos. Muito embora, já saiba aí também que toda quinta-feira uma aula nova, sem mais delongas, vem comigo aqui. E vamos começar a falar de uma única PTZ. Olha só, eu tenho aqui, começando do simples, uma PTZ, estamos falando da PTZ C1, mas isso vale para qualquer PTZ IP. Ela vem aqui com um controle remoto. Então, para você que comprou simplesmente, quer começar com uma PTZ e gravar suas aulas, eventualmente fazer streaming das suas aulas, então ela já vem, ela tem entrada de áudio. Então, com uma câmera já dá para começar. Aqui você controla, você consegue controlar a sua câmera por aqui e já permite até 4 câmeras aqui, inclusive com presets de posicionamento. Eu aqui já estou, eu estou instalado aqui com 5 câmeras, todas passando aqui pelo VMIX, mas nós vamos falar de câmera simples, vamos começar no simples. Então, a dica, quando você pega essa câmera, você começa sabendo que ela vem com IP fixo. A maioria das câmeras vem com IP fixo. E esse IP é 192.168.5.163. Olha, para ficar fácil, o que eu sugiro para vocês? Uma dica que a gente fala para todo mundo aí, para ser o simples, né? Para você que comprou e pega um roteador simples, tipo um TP-Link, eu estou com um aqui, e já configura esse roteador para a mesma faixa de IP da câmera, vai ficar muito legal. É 192.168.5.1. E como que a gente faz? Bom, basta entrar no roteador, eu vou cortar aqui para ele. Você vai digitar o número do roteador aqui ou o comando e você vai entrar aqui, ó. A minha já está aqui na faixa de IP 5, tá? Então aqui, tudo que eu tenho que fazer é vir aqui em interface LAN-WAN. E aqui na minha LAN eu vou transformar. Normalmente o roteador vem como 0.1. Vou passar aqui para 5.1, salvar. Ele vai reiniciar e você já vai ter a sua câmera já setada. Agora, você vai ter já a sua câmera setada para a mesma, pelo mesmo range de IP. Então, se você colocou já a sua IP, configurou já o roteador, coloca a câmera cabo de rede nesse roteador, em uma das quatro portas, se for um roteador simples. E aí você já pode, um computador também ligado a esse roteador, já consegue acessar via IP no seu, num web browser qualquer. Tá? E aqui ela já vai te dar acesso aqui a, ela vem como padrão, a senha admin-admin. E, voilá, você já está acessando a sua câmera. Então eu tenho aqui um pequeno, um controle remoto e estou acessando já a imagem aqui. E isso é muito bacana. Agora, o que eu tenho de interessante aqui, ó? As minhas configurações e disso você vai poder, isso você vai poder incrementar mais câmeras ao seu range ou trabalhar com a sua única câmera, se você tiver somente esta câmera. Olha só. Então eu tenho aqui, ó, em configurações, configurações, ó. Eu estava aqui em preview, cliquei aqui em configurações e eu tenho aqui, olha, Ethernet. Está aqui o meu número IP que pode ser alterado, pode ser passado para DHCP, para a sua rede dar IP para ele. E até no modo de encodamento. Olha só. Aqui ela tem um stream, melhor, tem um stream, um sub-stream. E eu configuro cada um deles, ó. Tá? Resolução. Olha, ela faz SRT, RTSP e aqui em video encode, onde eu estava te mostrando. Stream publish, onde eu posso mandar, olha, tem aqui, ó, stream name. Toda, totalmente configurável. Esse pequeno stream dela. Olha, vamos ver aqui se eu consigo colocar no VLC. Olha só, a linha de comando para o VLC, segundo o, é aqui, ó, hrtmp dois pontos, o endereço, a porta e o nome da live, ó. Você dá um play e já estamos streamando, tá? Você já está fazendo o stream aí para o VLC. Então, ó, quando você acessa, você tem todo o controle aqui de PTZ, ó. Toda a movimentação da PTZ aqui, tá? Você tem nas suas mãos o controle, modo de foco e zoom também, ok? E temos aqui as configurações, né? As configurações que vai desde configuração de áudio e configurações de vídeo, de encoder. Olha, ela tem dois encoders. Um principal, dois streamers, né? Um principal e um sub-stream, tá? Configurações de publicação, onde você pode mandar isso aqui, como nós vimos, podemos mandar isso para um VLC ou por um servidor de stream como o Onza. Todas as configurações aqui de on-screen display, configurações de network, porta de network, configurações de Ethernet, DNS, SRT, RTSP, tá? Tudo isso é possível aqui via IP. A gente ainda vai, em aulas futuras, falar um pouquinho mais desse stream, mas saiba que você tem aqui a possibilidade de, com uma única câmera, fazer tudo isso. Aliás, o controle, né? Olha só. Então, eu estou aqui com o controle. Vou setar aqui a câmera 1, tá? Que eu vou controlar a câmera 1. Muito bem. Então, aqui, ó. Já setei a câmera 1 e é controle puro e simples, ó. Tá? Por cima, para baixo, para o lado, tá? Você consegue, então, comandar até mais de uma câmera, mais de uma câmera através aqui desse pequeno controle remoto. Muito bem. Como é que eu vou inserir, então, agora uma mesinha de controle? É uma mesa de controle. A nossa, imagina que você tenha adquirido mais uma câmera e vamos configurar a mesa de controle para eu controlar a minha câmera. Então, ela vem, é só pasta, se você fez a nossa configuração recomendada aí pelo D-Link, pelo TP-Link aí, pelo seu roteador, você pode colocar ela direto no roteador. Ela vem com o número IP 192.168.5.100 e ele já vai, já vai controlar. Ó, a única coisa que você vai fazer, você vai dar um search aqui e aqui você vai, ó, você vai dar um search e ele vai procurar todos os dispositivos conectados a ele. Ó, aqui eu tenho cinco câmeras conectadas. Olha só, então, eu tenho aqui várias, ó, a nossa é aqui, ó, é a 163, ó, eu tenho aqui a 163, eu tenho cinco aqui, eu fui só trocando o número, ó, 163, 165, 167, 169 e assim por diante. Você encontrou aqui, ó, a sua câmera, você vai dar um enter, tá? Ela vai te pedir usuário, você vai falar assim, ó, o user é admin, admin igual o roteador, ó, através das teclas aqui, ó, A, D, M, G, H, E, admin, mais uma vez admin, enter, tá? O número da câmera, você vai colocar, no seu caso, a câmera 1, enter, tá? E dá um inquire, ela já vai, como já está, né, a minha já estava configurada, ela já vai ligar aqui o CAN1 e com todos os, vai dar um ask aqui, com todos os controles possíveis, ó, tá? Tá? Tô aqui, ó, todos os controles, left, right, vamos subir aqui, aqui eu tenho foco automático, exposição, íris automática, nada impede de que eu tire do foco automático e faça um foco manual por aqui, uma passagem de foco pode ser feita por aqui. E é o que nós vamos fazer, eu vou apontar essa câmera aqui pra fazer uma passagemzinha de foco. Eu vou pegar aqui a câmera, eu tenho mais câmeras, né, então eu vou pegar aqui a câmera 4 e vou mostrar aqui como é que funciona esse, como é que funciona esse corte aí. Eu já tô aqui em auto foco, ó, eu tô aqui, ele já pegou o foco, ó, deixa eu ver se eu, se eu mudo alguma coisa aqui, ó, com 7, entra, ali, ó. Veja que eu tô com o foco na garrafa e o foco não está lá no nosso bonequinho, então eu vou vir aqui, ó, e vamos acertar, já tá, ó, em auto foco, eu tiro do auto foco, aqui, ó, tiro do auto foco, fazendo isso aqui, ó, e vou buscar o foco lá no bonequinho, tá? Chegou o foco no bonequinho e você pode presetar isso, ó, vou dar aqui um preset, call, set, entra, passou o foco pra frente. Call, 8, entra, o foco pra trás. Olha só, então, mais alguns detalhes da câmera. Então, eu vi, vocês viram aqui, foco automático, se eu fizer isso aqui, eu já estou no foco manual, exatamente como a auto exposição aqui, ó, se eu fizer isso aqui, eu já estou na exposição manual. Então, eu posso fazer uma exposição específica da minha câmera. É, o search, o inquire, as câmeras, tá, modos de white balance, tá, white balance mode, ela também pode, você pode fazer balanceamento de branco, aqui, ó, tirar vermelho, acrescentar vermelho, acrescentar azul. Velocidade aqui do, do, da PTZ, né, velocidade da movimentação, mais lerda, mais rápida, menos rápida. Nosso manche, tá, então, e aqui também mais um, mais um botão de zoom. Ele tem um botão de zoom aqui, ó, tá, e também tem aqui. Lembrando que a segunda câmera, ela vai vir com o mesmo número IP da primeira. Então, um jeito simples, é, você vai tirar a sua câmera, é, a sua câmera 163, do roteador, vai colocar a câmera nova no roteador, automaticamente, ela vai ser a câmera 163. E aí, você processa a alteração, troca o IP, uma mesma faixa. Vamos ver como que é isso. Admin, 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 tá aqui. E, o que que eu faço aqui? Configuração em Ethernet, configuração de Ethernet, ó, 163, você vem aqui e altera, pro número que você quiser dentro desse range aqui, né, tem mais uma coisinha pra fazer. System, a TR aqui, ó, dá um nome de device diferente. Via IP, você tem que fazer isso. Então, entrar aqui no, no System Attributes, colocar aqui, ó, uma é câmera 1, a outra vai ser câmera 2. Salvou? E agora, uma dica. Quando você salvar um IP da câmera, tá, você vai fazer o que? Você vai desligar a sua câmera. Você vai desligar e ligar pra que ela assuma esse IP. Tudo que eu preciso fazer, ó, vamos imaginar que nós estamos aqui com, com, com as duas câmeras. Eu tenho 5, mas você vai dar só um search aqui. No meu caso, ele achou 1 de 5. Tem 5 câmeras. E aí, você vai navegar pelos IPs, ó, e repetir o procedimento que eu falei. Vai dar um Enter, User. Você vai dar lá, Admin, Admin. E o número da câmera, no caso, seria a sua câmera 2. Um Enter e Inquire. A minha já está cadastrada, tá? Tá? Aí ela já vai acender pra você aqui. Então... Muito bem. Esse foi o Sigma Experts Aula 1. Ó, pra aula 2, você vai aprender como pegar essa PTZ e fazer somente com ela. Stream pra Facebook. Stream pra YouTube. Como é que faz pra pegar sua PTZ e dispensar uma placa de captura e jogar no seu software OBS ou no software VMIX a imagem da câmera sem necessidade de placa de captura. Então, fica atento. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações pra ficar informado do nosso conteúdo. E te vejo no próximo Sigma Experts.